Oito áreas de seis estados tiveram a desapropriação decretada pela presidenta Dilma Rousseff. Os imóveis são dos estados da Bahia, Goiás, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins e vão ser utilizados para a reforma agrária. Juntos, somam uma área de 3.482 hectares com capacidade para receber 158 famílias. Até o final do ano serão destinadas 100 novas áreas para a reforma agrária em todo o país que vão beneficiar mais de 5 mil famílias inscritas no Cadastro Único.